Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? . 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 O que é o que é o que é? Prayoga-gala-mulaka. E'n rui? Prayoga-gala-mulaka. Bautika, jagat-tu, math-tu, naisargi-ka, niyama-guan-na-návhen-maadu-the-voi-papa-an-dhra. Vyavastita-vagi-návhen-maadu-dhu-papa-an-dhra. Addehena-maadu-duk-návhen-ante-karithyav-an-dhra. Vidjana-an-thana-návhen-maadu-the-va-an-dhra. Karithewi. Arrath-a-tho? Ya-ka-an-dhra. No-dri? Então, como eu vou fazer um grande definição, eu vou fazer um grande definição. O que é o que é o que é o que é? como vai ter a comunidade? isso significa que você conhece a tecnologia na ou da tecnologia, como você quer dizer que você quer dizer a cultura de qualquer palavra que você quer dizer que você quer dizer que isso é um palavra que é em greco de tecnologia... em caso de ter vida mesmo, quando serve com tantra divina, eu sei esse planeta, eu sei que é um espírito de ter vida não sei que eu sei que é um espírito de verdade? O que está a ser realizado? E aí o nome do technology, greek nele jama gente com o que tem como o que quer dizer. E o nome do que quer dizer, o que quer dizer? Então, o nome do technology, o nome do que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer? Agora o nome da cultura é chave e chave. É tu não sei, muitas pessoas são chavemente são chavemente. A Ofe de um exemplo é que você quer dizer, 2 00 e3 2 00 e4 3 00 e4 4 00 e4 5 00 e4 6 00 e4 7 00 e4 9 00 e4 etc. etc.. 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 O relitorio também é provável ao Brasil Um prazer de entender. Um prazer, um prazer, então? Um prazer clьi de entender. Um prazer, o um prazer na frente, Se inscreva no nosso canal e inscreva no canal. Não se você, se você, se você... Não se você... Você vai falar sobre os grupos de noise Não se você... Então, você tem que saber o que essa expressão Então que se você tem que ter algum motivo Você quando está me... Você tem que ter um canal de telegram O meu canal é teagra O meu canal é ter um canal de 100 xixxana É um canal de Você se procura em que você tenha algum motivo O meu canal é teagra Você tem que ter um canal de E aí Então, o quê? Drie, o quê? Uma pergunta rica... O quê? O quê? O quê? ele já está chegando eu vou pedir para mim eles me perguntar o professor o indian instituto o science ele tem que falar no agora o que você quer dizer o que você quer dizer o que você quer dizer por enquanto o que você quer dizer o que você quer dizer O que é que é que é que é? O que é que o Brasil, certamente, não dá para o que todo mundo está no mundo, então, o que é que você quer? O que é? O J.R.D. Tata. Vocês, todos os estudantes, o J.R.D. Tata, o Tata Group, a empresa, o que a país está no mundo, o que faz parte do que faz parte do que o que a empresa está no mundo, o que o que está no mundo está no mundo? O que é o Tata Group, o Tata Company. Agora, o que é que todos os produtos estão no mundo? O que é que você está no mundo, o que é que todos os produtos estão no mundo, Então, quem está aí? O que é o que é o que é? A.P.J. Abdull Kalaam sir. 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 Como se Но o queatte? Como esta máquina é colocada Porque este mundo demasiado realmente Se fala que... Como se eina? Esta é a direção Quando esta... Essa máquina está colocada em que em torno a partir da parte Então, esta máquina está colocada em que Esta máquina está colocada em que Numa com ela O que é o que é o que é o que é? Em para qual Thank you Em para química para que o 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 a Aeronautical Limited Enquimando Em para que o o o o o o o O Isso é Sim Plante a Stopping 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 2.830 2.830 1.1023 3.930 Então, o que é que você faz? Você faz isso aqui. Você faz isso aqui. Como você diz para fazer isso? Nós, de todos os países, serão a cair de pessoas. Como? São a cair de pessoas. São a cair de pessoas. Ou, como você está fazendo isso? A cair de pessoas. A cair de pessoas. Ou, a cair de pessoas. Como você faz isso? Você faz isso aqui loud Concerto? Próximo, . Como você diz, como você diz, O que é que é o que é? Como você faz isso aqui? Você faz isso aqui, que você faz isso ali que está hoje em todas as doenças aqui? E aí 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 E aí